. 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 Tem mais um frango d'água ali. Aí criamos só pra botar todo o song da Endline 2. Porque nós fizemos um vídeo, tá ligado? Sabe a save zone ele traz? Tinha seis song na PT. Volta, volta. Tinha seis song na PT, né? Daí o... Nós ficava na save zone e marcava um cara e saía e dava nota musical, véi. Seis nota. O finger tá ali, véi. Perna pra que ele tem, véi. Poxa, usa o teleporte aí, véi. O cara tá tudo cagão, véi. Recuaram. Só garantirão, vamos parar ali em cima. É o follow de mim. E aí, véi, tinha... P7? O cara não tem um NPC, poxa, né? O cara não tem um NPC, poxa, né? O cara não tem um NPC que não tem um NPC que não tem um NPC. Vai usar Raid 2 aí, hein? É. Tchau. Barrel, significa 700M 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 vai embora, vai embora, agora que ele vai me correr é pra fé eu to bem do bem dele agora ele me pegou agora ele me pegou você vai me puxou eu correndo junto com eles um chorou, acabou só esse eu fui pegar o clérigo eu fui pegar o clérigo vai ter toda uma mandinga ai vei foi desgraçado to tentando vei eu bom velho a sorcerer chorou ali esse templar não vem o gunner morre também volta, volta tu mudou, tu mudou o tar não vem vai 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 vou morrer aqui dentro pegar o ultimo boscão ali ca-jabin-pack 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 ta bom velho, que aí só vai ser da Star 4 ca-jabin-pack 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 eu vou lá em Sancton rapidão ca-jabin-pack 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 O Fahel, me empresta 200M aí, velho. O Fahel, me empresta 200M aí, boy. Pega, pega, pega. 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 Dá aquele de deixar lento. Ah tá, esqueci. Se eu tiver 50M ficando em um charco de remoto. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega até 150M já ajuda. Sério, cara. Eu acho uma Puma mais 5 por mais de 500 um absurdo, cara. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega. Pega, pega. Cê não tem, velho? Eu tenho... 150 que eu preciso para ai, eu posso 150 eu não tenho não eu tenho 100 que você tem você tem 100? eu tenho 100 KK presta 100 ai presta ai guri posso te dar 90, se não vou ficar sem gol sem KK nenhum então dai porque se não vou ficar sem KK nenhum aqui na mão em quarta feira eu já pago não sei olha a agonia vem aqui em santo chuli emprega dinheiro ai vem aqui em santo to aqui no banco é cara eu to aqui nesse sonde aqui aceita ou não tem tem revocação aqui vendei meu filho de sony e outro bem separadinho de tudo ai ó eu abri esse loja espera aprender agora eu tenho dinheiro pago você rapidão velho eu não abro eu fico em preguiça velho oi oi você tem aquele link lá que você viu o o facebook do megafone lá tem pera ai manda ai com o who lumi prestes 45� invisible pera ai Cybra tem que acabar a reforma aqui e tudo trepす feita demora 1 carlo fatar tatar O que é que eu mando? 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 Eu acho que era 30, eu não comprei É claro que ele vai te estreitando, é a mesma coisa Eu tá lançando um produto no mercado Eu não vou botar um produto no mercado Lombo de cara Muito caro pra você não comprar O que você tá chorando na agonia? É mils Capfranco que eu paguei caro Na pluma mais 5 Na pluma mais 4? Pluma mais 5 Quanto você pagou? 600 Você é doido maluco, tá barato Tá com 107 demais que good Eu falei pros caras que tá bom Podia ter mais 100 Podia ter mais 100 Podia ter mais 100 que tava bom A torre ali Caralho, esse sim não vai morrer não? Lol velho, o cara quase que voltou O usuário se juntou seu canal Boa tarde Boa tarde Boa tarde madame Se a gente não conseguir pegar esse Clare Vai ser fogo Farrel, que linda coisa O número 1 é Clare Mas o problema é que aquele Templar ali Ele tá dando BG Eu arregaço ele Eu tô com classe mágica Quer que eu mato o Templar? Deixa o buff dele acabar e ele ligou os 2 buffs do Templar Anda pra trás aí, deixa eu gastar os buffs dele Falta 15 segundos pra acabar os buffs Pesou até Devosha Se ele vier sem Devosha aqui eu destruo ele Dois buffs e tudo Tá buscado o shell buff, mano Aí, acabou os buffs Range aqui, ó Tá sendo uma faixa aqui Tipo lá o que? Ah Ele usa aquela build, tá ligado? Ele usa aquela build É a build do... Aí sim É, a gente vai ter que voltar Recua mais, recua mais que tá muito lutando Tem NPC É, deixa ele vir agora Tá faltando, véi Tá faltando Tá faltando Kajaban Kajaban Os scrolls Templar, véi Tô pra trás agora Vai botando, vai botando Agora que era de matar esses caras, vou véi É... É agora, véi Bora, bora ali, mirar em um ali, mano preto Bora mirar um ali Vai escolher Vai que eu tô no seu target Esse range aí Esse range aí? Song? Tô nele Esse aí já foi Você vai lá É, correto Vá junto Vá junto Vá junto Vá junto Vá junto Júmele 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 É a parte que não tem. Acabou o BG dele. Batimento. Número 1. Acabou o BG, mata. Isso, tem plato. Isso. Morri, velho. Eu matei o outro clérigo, mano. Essa foi linda. Isso. Pô, me puxa aí alguém, velho. Acho que aí que... Matamos todos, velho. É, velho. Os 6 foi o que morreu mais lindo, velho. Os caras são leather, velho. Leather não tem... Quem que é o líder dessa PT aí? Ah, agora morri. Carrel. Pô, os caras não me deram ré, velho. Os caras estão acima de mim aqui. Ah, foi mal. É porque o bicho tá aqui atrás de mim. Nesse que eu acabei de te mandar um whisper, maluco. Então... Nós fez um esquema doido. Ih, tá vindo mais tarde e ele pulou um aí, ó. Você não tem um objetivo. Você sabe jogar de Storce mesmo? Cê sou maluco. Caralho, velho. Eu tentei jogar de Storce, consegui não. É o seguinte, velho. É porque Clot, velho. Ele morre bem mais rápido, tá ligado? E mesmo assim que o cleric tente furar, 4 pessoas batendo em um Clot, não consegue não. Pô, os caras... Hã? Cês tão... Cês... 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 Fala agonia. Olha esse hack de levantar sem ss aí, ó. Levantar sem animação. Ah, eu sei fazer isso aí, velho. Sai fora. Vem pra mim como eu vou te curar. Ah, cê tá no meio dos caras, hein? Cê tá tudo bem, velho. É mano ou tá de boa? Tá de boa, rapaz. E esse cor aqui não matou não? Caraca, agrou o outro, velho. Agora, intimista. E aí? É vindo ainda, né? Vem morrer. Ah, faltou um tiro, velho. Ping desgraçado, velho. Não, eu não tinha esse gladiador de esperar pra vocês cinco aí. É, agora eu sou o Song, mano. Eu já não sei. Eu, por quê? Eu dei panoply nele ainda, velho. Vou botar só. Esse... esse gladiador vai morrer aí. Eu mato ele que é o número um, hein, Farrell. Vou te matar logo ele agora aqui. Vou puxar ele e te mato. É o Alves? Tô com o Tarth nele, né? Puxei o Black agora. Aí o cara já... não. Tem o cara pedir o PT aí, ó. Joguei Veneno Templar. Se correr, tá bom. Já foi. Número um ali de novo, é... Pra ver o Cleric. Número um, velho. O cara que é PT aí, eu mesmo. Ah, o número dois é Cleric, não é isso? Então, deixa eu ver. Vou mirar nos sós, né? Aí. Vou matar o três primeiro, Farrell, então. Que é Cloth. O terceiro. Nós estamos batendo aqui, ela não vai... Boa tarde. Tomei DC. Olá. Boa tarde. Eu até gostei de resolver isso, amigo. Credo. Cuidou eu tomando DC. Vai, velho. Você já pagou? Não. Vai, merda. A culpa é sua, velho. Cuidado no calote aqui, mano. Se quebrasse o shield número três ali, seria ótimo. Só a torre, gente. Só a torre. É, eu louco. Tem que dar uma nota, mano. Eu já derrubo. Teve pezinho de viado da porra isso aqui, mano. Caralho, bicho. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Sórceres... Sórceres seguintes aqui, velho. Espera eu logar, velho. Vocês estão voltando e eu vou ficar sozinho aqui. Você nasce piscando e você avisa a posição dos caras. Vambora, vambora. Lá, velho. Nasci e estou piscando aqui. Está tudo aqui. Cadê? Ah, mas eles estão rodeando eu, velho. Eles não vão ir para cima desses. Vambora, vambora, vambora. Vem cá, Farrel. Vou pegar um ano preto aqui. Vamos abrigo para o 그러vo. Porra, velho. Falem quem? Eu vou mirar no três? Que lá? R$7,005. R$7,005,005. R$7,005,005. A conchinha volta, vamos volta de novo. 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 A conchinha volta, vamos volta. Corre! 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 O carro está longe de longe. E aí e aí e aí e o farrel tá gente ver o ar não mas o mito tá bonita batata atrapalhando farrel o rapaz eu que falei que começamos aqui vai levar esse mesmo e aí eu tô falando que a três e aí oi oi né e aí da porra não sai não velho a idéia de espéu a rdp velho o tempo morrendo o cadê tudo cadê eu também eu também morrei mano parreta daí Porra tem um SM ali velho, SM é que número mesmo? 4 né? Porra Porra velho Porra velho Tem um chico acutado ali Clefia também Mata o número 4, mata o número 4 Número 4 tá morrendo, mata, mata Só eu sei que foi lá guria, você tá sozinho Então vota, vota, então vota Vota que a gente tá sozinho Porra velho, SM destabiliza a porra da PT Falou? SM é SM né fi Porra lua Ah não, eu achei que SM era Ranger Vai Ai Noke Tá fudinho O Rafael lá, vou dar tudo porra Baco Agora eu entrei no PT pra Sauru Gui Aí sim maluco Agora você falou a Sauru Gui Agora sim Os caras recuaram aqui ó Os caras recuaram velho Acabando a pista aí do Fahel logo Esquecido As RBN daqui a pouco Você não pode atacar eles Você não pode atacar eles Move closer, move closer ao seu objetivo Tá tão voltando tudo velho Esse Miss aí velho vai ficar morto até que eu acho Eu tô de raiz aqui, só esperar você chegar Eu tô de raiz aqui, só esperar você chegar Eu tô de raiz aqui Levanta na bala ursique velho E aí Lá, porra velho Agri Lá, bicho Porra Morrer pro cara velho NPC do carai velho NPC do carai velho Eu vou... eu vou... eu vou... eu vou dar o quê? Que eu vou pagar o excesso Né que eu vou... eu vou pagar o excesso Pagar o excesso Pagar o excesso é foda Pô, cachorro tá do carai, velho. Ai, tomei a debufflândia inteira ali. Pura filha da puta. Raiva. Que raiva, cara. User joined your channel. Tem que matar aqui o número 4 do lado. De novo, cara. De novo. Falta comida ali, velho. Vou voltar aqui no pisc, tá? O que é que ele tá? Ele tá na safe ali? Vamos, que fato. Vai. Lá vem depois. Tomou 2. O Horaide transformou e vai formar o grafo do teu VP. O maluco transformou? Ele tá transformado aí, pô. O Horaide. Eu regaço a mana dele, velho. Quero ver aí vai fazer o quê? Não, mas ele é Helios. Ele é Helios. É Helios. Olha ele lá na barraca vindo agora. Aí transformado pra ele. Aí zoou o bagulho, maluco. Aí apelou. Tô com um pouquinho, vai tomar tudo bem. User disconnected from your channel. Número 4 vai morrer agora. Mata. Porra, não vem o Dom Número, velho? Vai que eu vou que... Ó, o Dom Número 4 tá sem shield agora, hein? Ó, puxa que eu dou uma boscada do amor nele. Alto resist, velho. E aí... Ele vem. Se não matar agora, já era, velho. Se eu tenho... O Horaide passa, pô. Mata, mata o 4, mata o 4, puxa aí. Pô, eu tô meio fiquinha. Ó, a torre, a torre, a torre. Poxa, a torre não carregou não, pô. A torre hitando os caras aí, pô. Olha lá, de novo a torre. Ela vai hitar. Ela acha que ela vai hitar o Horaide. Olha o Horaide. Desforma, velho. Um minuto pra o Horaide. Pega, pega, pega o Cico. Pega, pega o Cico. Pega, pega o Cico. Pega, pega o Cico. Eita porra, maluco! Pega, pega, tá ficando tão longe. Pega, pega. O Caio tá muito longe. Cade. Ai, ai, ai... Cadei, ai... Ah, você já atravessou? Ah, você já atravessou? Ah, você já atravessou? Meu Deus do céu! Eu vi ao contrário! Pega aí, me queimaram ali! Passamos e não batemos ninguém? Isso aqui é foda! Cara, ficaram que nem as Beyblades sem corda ali velho Cora, rodando Ficaram tudo deformado Tem alguém aí, tá porra Tem alguém A gente tá sozinho do outro lado Se quiser ele passar, a gente passa agora, eu tô garantindo Pô, mas tem muito ar! Não dá pra atravessar não O que é isso? A gente foi só dois pro chão, Malu Cara, tem muito asmo! Nossa senhora! O que é isso? 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 Tem muita coisa Mete o pé